Para você que está com esse problema aqui ao salvar no Microsoft Edge ou no Google Chrome, a primeira coisa que a gente vai fazer é abrir aqui então o ícone do XS32, vamos clicar duas vezes sobre ele. Lembrando que essa aqui é a versão Internet Security, tá? Então essa aqui que é afetada, caso você tenha um antivírus não vai ter essa opção, tá? Então a gente vai vir aqui em configuração. Bom, a primeira coisa aqui então quando você entra nas ferramentas de segurança, você vai encontrar essas duas opções que é a proteção de bancos e a proteção dos navegadores, tá? Então você tem que vir aqui na engrenagem, vai em configurar, desce um pouquinho aqui, vocês vão achar que é essa proteção de teclado, é só você desativar essa opção aqui, tá? Depois que desativar, reinicia o navegador que ele vai voltar a funcionar normalmente. E aí E aí E aí E aí Tchau.